Agora sim, eu tomei um banho, já senti que essa noite eu vou acordar. Amanhã a gente começa a ensaiar para gravar o disco. É o seguinte, vai ter um grande músico brasileiro que foi o cara que inventou o cajon no Flamenco, trouxe lá do Peru, junto com o Paco de Lúcia, o percussionista Rubem Dantas. Não é uma maravilha? O Rubem Dantas é um músico baiano, brasileiro, que vive aqui na Europa desde 1976, que é o ano que eu nasci. Então tem uma experiência muito grande e é considerado como o pai do cajon na música flamenca. Ele já tocou durante vários anos com o Paco e ele criou uma técnica para tocar, instrumento dentro da música flamenca. É uma lenda, é um cara que realmente tem a admiração de músicos do mundo inteiro e eu tenho um grande prazer de gravar, de tocar, de fazer show com ele, porque além de tudo ele é um cara alto astral, alegre. A nossa gravação, gente, maravilhoso. É um processo diferente de quando toco jazz puramente, não? É um processo muito diferente. Este processo é muito mais parecido ao processo do flamenco, sabe? Porque as coisas todas têm um perfil. Uma coisa que eu adoro fazer é quando chego nas cidades assim, é dar uma caminhadona para reconhecer o local. Aqui é muito legal porque a gente está em volta de um parque. Então tem passa-carros, mas tem mais pássaros do que carros aqui. Então tem mais pássaros do que carros, mas tem mais pássaros do que carros aqui. Então tem mais pássaros do que carros aqui. Eu moro no Rio de Janeiro, vivo no Rio de Janeiro. Fui a São Paulo para conhecer o Tiano e aí toquei com ele. E a partir dali a gente convidou, vamos fazer um projeto, vamos fazer um projeto. Então apareceu essa oportunidade em outubro de 2020. No meio da pandemia, foi uma sorte muito grande. Sim, como não? Vamos fazer com sua linda? Vamos fazer com sua linda? Vamos fazer com sua linda? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. com um músico dessa categoria, não tem como acontecer eu só queria dizer uma coisa, esse instrumento em mãos desse senhor suena muito grande porque eu acho que a mandolina e ele tem um controle exaustivo de tudo mas a mandolina é um instrumento como se fosse um violino que te permite um virtuosismo, um mundo sonoro impressionante e acima de tudo como temos um ritmo muito próximo com relação com o tempo, muito comum, muito próximo e acima de tudo tem um respeito pela música, ele me respeita, eu respeito ele e cada um respeita a música é um verdadeiro diálogo quando te encontras com um músico que tem um discurso próprio e aquilo comparte ou seja, estás adquirindo conhecimento e estás sempre empapando de algo que te vai a lutar é um momento muito especial, tocar com o mestre do Flamengo, porque eu adoro o mestre do Flamengo o cantor, o camarão da isla, o tomaceto eu gosto muito dessa cultura e quando eu estou com o Tiago, além de mostrar o que eu tenho da minha música, claro, eu fico querendo aprender as coisas que ele faz então é muito gostoso, é muito legal eu acho que aqui, precisamente, o nexo de união, aparte de essa afinidade rítmica é a criatividade do momento, da improvisação o factor, ele para mim é um músico completo porque ele é um músico de música clásica porque seus temas estão escritos como um tema clásico mas depois ele improvisa os temas e eu pongo um tema e improvisamos e isso, eu acho que é outro nexo de união muito forte somos dois músicos que nos gusta criar no momento e que nos gusta improvisar aí ah Vamos lá. Fala aí pessoal, estão gostando desse episódio? Então fica ligado, tem muito mais dessa viagem, tem dois convidados maravilhosos que também participaram do disco Shows em outras cidades como Madrid, Lançarote, Las Palmas, Corredio e Oviedo Fica ligado no canal, se você não está inscrito, se inscreve, quem já se inscreveu, muito obrigado Dá o seu joinha, quem quiser saber mais sobre improvisação, vem no meu canal do Telegram E quem quiser estudar comigo sobre improvisação, vem para o meu curso online PIMB, os princípios da improvisação na música brasileira, está aqui no descritivo, vem